Oiê, bom, o título do vídeo tá aí, estou indo para Seul amanhã e deixei pra fazer a mala hoje, mas tudo bem. Um vídeo que vocês pediam muito, que era um vídeo de eu arrumando a minha mala, eu não acho que vai ter algo demais assim não, porém, pra... Não sei, quis filmar a cara. Lá tá verão agora, ou seja, tá muito calor, muito calor, então vai ser totalmente diferente das malas que eu fiz para o inverno, quando me mudei pra lá no final do ano passado. E agora vai ser uma mala pro verão, vai ser uma mala pro calor, uma mala de roupinhas mais leves, uma mala de camisetinha, consequentemente, vão ser malas mais leves, porque eu aprendi o negócio. Gente, quando você vai pra Coreia, você não leva a mala cheia, não, 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 não. Você não tem ideia de, ah, eu não vou comprar roupa lá, você que pensa. Você que pensa, você vai comprar roupa lá. Você vai comprar roupa lá, porque lá você acha umas roupas lindas e baratas. Muito mais barata que aqui no Brasil, sim, viu? Muito mais barata. Como eu sei que eu vou acabar comprando umas roupinhas lá, eu também não vou lotar minha mala, igual eu lotei no inverno, enfim. Vou levar vocês pra fazer a mala comigo, mostrar as peças essenciais que eu vou levar nesse verão, de acordo com o meu estilo, tá? Lembrando isso. Como eu vou fazer uma mala para o verão na Coreia. Bora. Tá, pra falar a real, ó, eu vou levar duas malas. Eu vou levar uma mala gigante e vou levar uma mala média. Literalmente média, tipo, ela é um pouquinho menor que uma grande. E ontem eu comecei a fazer essa mala média, porque agora que eu estou uma garota fitness, hum. Essa mala média vai ser onde eu vou levar minhas roupas de malhar, sapatos e necessaire com algumas outras coisinhas. Então eu vou levar nessa mala média, eu vou deixar a mala grande pra eu levar as outras coisas, mais roupas e as roupas que eu comprar lá. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já coloquei nessa mala média. Aqui, tô falando pra vocês. Aqui já estão minhas roupas fitness, tá? Um monte de legging, top, camisetas, etc. Aqui tá uma necessaire que eu coloquei coisas de banheiro. É... Gilete, cotonete, shampoo, desodorante, creme. Nossa, o que que é isso que derramou aqui dentro? Pera, eu vou olhar. Enfim, a mala vem com esse negócio pra depois a gente colocar roupa suja, sei lá. Vou levar uns buckets e dois bonés. Essa mala tá até meio vazia, sabia? Cabe muita coisa ainda. Mas eu não quero lotar mala, lembrando, né? Vou colocar esse adaptador. Ah, gente, adaptador de somada. Por mais que, assim, as somadas na Coreia são iguais as nossas, tá? Tipo, essa aqui, ó. São dessas aqui, tá vendo? Só que eu levo esse aqui porque eu gosto de carregar a bateria da minha câmera através desse negócio USB aqui. Aqui eu coloquei alguns sapatos, tá? E duas bolsinhas, é. Uma bolsinha pequena, outra bolsinha pequena mais verde. De malhar. Ainda falta um que eu quero levar um no preto. Coloquei esse daqui. Esse daqui, na verdade, eu acho que eu vou com ele no pé. Eu já vou até tirar ele pra fora. As rasteirinhas, na verdade, uma papete e uma rasteirinha. E eu vou adicionar aqueles dois tênis ali. Como eu acho que não... Como eu acho não, eu tenho certeza. Não vai caber os dois. Vou colocar o Air Force aqui. E o Dunk ou eu levo na outra mala ou eu levo na mala de mão. Enfim, gente. Essa tá sendo a primeira mala. Por enquanto, eu não vou mexer mais nessa mala aqui. Porque eu acho que não tem mais nada que eu precise adicionar aqui agora. Agora a gente vai pra mega giga, super mega mala. Como eu falei pra vocês que lá é verão, eu comecei empacotando como? As minhas básicas e curtinhas, camisetinhas, sabe? Estão todas aqui, a maioria preta. Jungu é você. E aqui eu vou colocar umas t-shirts. Que são mais levinhas. E depois eu passo pra parte de baixo. Tipo, calças, saias e etc. Eu tinha tentado posicionar a câmera pra poder, enfim, mostrar pra vocês. Mas a minha câmera, não sei o que é. Ela tá super aquecendo e ela para de filmar. E eu não vejo quando ela parou de filmar. Então eu fico tempos falando sozinha. E eu não percebo que eu tô falando sozinha. Então, eu vou mostrando assim pra vocês, tá? De uma forma mais... Tchau, mas eu vou mostrando. Gente, eu não sou a mais mega arrumada da mala. Mas sempre dá certo. Sempre funciona. E eu quero levar umas camisas também. Porque eu sinto que dá pra jogar a camisa por cima. Dons looks. Porque lá é verão, mas às vezes dá uma chuvidinha, sabe? E dá pra jogar essas camisas pra montar um look bem despojado. E que vai chegar todo amarrotado lá. Eu tô até vendo. Parece que fizeram... Falaram assim, vamos fazer uma roupa pra amassar. E fizeram as camisas. Tá bom, tá? Nossa, eu amo essa câmera. O fato dela tá super aqui, senão tá me deixando tão triste. Eu já tive uma fase de falar assim... Ai, eu vou... Fazer minhas malas com os looks já montadinhos, sabe? Só que acabava, gente, que... Me frustrava às vezes, sabe? Chegava lá, o look não servia pra tal ocasião. Então agora, sabe o que eu faço? Eu pego uma série de camisetas básicas, uma série de calças, uma série de camisas. E lá eu monta e me viro e dá super certo. Pra quem é super organizada e já sabe certinho o que você vai vestir. Eu pensava que eu sabia, mas chegava lá e eu queria mudar o negócio todo. Lembrando que sim, vai ser uma mala gigante. Porque eu vou ficar muitos dias fora. Por isso tá grande assim. E aí que terminei a parte das roupazinhas. Mais umas camisetas básicas, um vestidinho, uma blusinha. Ali tá roupa íntima. Aqui acessórios, remédio, uma bag, coturno, um all-star. E aqui vou colocar maquiagem, o resto eu vou deixar livre. Porque provavelmente eu vou trazer skincare, vou trazer maquiagem, roupa. Então, mala de mão, tô levando ela um pouquinho mais vazia. E tô levando a mala média também um pouco vazia. Muito perdão ter pulado isso, tô filmando isso só agora. A câmera tava super aquecendo. Eu deixei ela de lado, comecei a arrumar. Quando eu vi, eu falei... Eu arrumo arrumando minha mala comigo. Sobre o resto da maquiagem, eu vou colocar só amanhã. Amanhã eu vou colocar maquiagem, protetor solar. O que mais? É, e aí eu monto a minha bolsa. Então, é isso. Amanhã eu volto com vocês, coloco a maquiagem, finalizo o vídeo. E... Bom, até amanhã. Ai, a viagem já é amanhã. Cara, véspera de viagem e o dia da viagem é muito corrido. Eu esqueci de gravar, gente, me perdoa. Mas assim, eu só coloquei minhas maquiagens. Coloquei tudo na mala. Terminei de colocar escova de cabelo. E... Só. Já já tô indo pra aero. E partiu. Gravei, Get Ready With Me. Isso, desse lookinho que eu estou usando. Gravei, Get Ready With Me, de make. Que eu vou tirar no meio do avião, porém. Mas eu quero muito gravar pra vocês a viagem. Eu não ia gravar, mas eu descobri uma coisa super... Enfim, divertida. Quero mostrar. Tô animada, empolgada. E... Eu acho que vou fazer um videozinho desse, tá? Até o próximo video, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse video tenha ajudado de alguma forma. Mas é isso. Já já tô indo pro aeroporto. Um beijo. E até o próximo video. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL